Arrepitai, 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 arrepitai Moço, estuca Olá, pessoal Vamos continuar com mais uma super graça Hoje vai ser como se transformar em um super saiyajin do Dragon Ball Z Sabe como? Você tem que botar no canal Você só assiste o jogo do futebol Se você tem um DVD, se você filmou Brasil e Alemanha Você só vai lá e clica e manda a Alemanha se fuder Então vamos ir ao jogo E vocês vão ver isso que se transformar em um super saiyajin E pra tudo, e pra tudo Então vamos começar Vamos botar no canal É gol, vai no gol Ah, vai tomar no gol Ah, mas esse jogo só tem seu caralho Ah, vai tomar na merda, meu Ah, esse filho da puta sabe que eu tava perdendo Faltados, vocês tomarem no gol Dez anos depois Valeu, gente Demos bola de palavra Toma a frente pro gantar Pode desligar Sim 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 Como pode desligar Se transformar no super saiyajin Viu? Para se transformar no super sadinho tem que ter raiva E para ter raiva, assista o jogo de Brasil e Alemanha Olha o avião É mentira Olha sua filha da puta É verdade